Hoje em dia existe uma infinidade de oportunidades de negócios no mercado, mas algumas se destacam mais por realmente serem áreas muito interessantes para trabalhar. Portanto, se você quer empreender e está procurando ideias de negócios excelentes para montar, nesse vídeo eu vou te mostrar 8 sugestões que valem a pena. Então vem comigo e fique até o final para conferir quais são elas, depois me conte qual dessas sugestões você mais gostou. Combinado? Eu sou a Aline Araújo e esse é o Montar um Negócio. Loja virtual. Sem dúvidas que esse é um negócio excelente para montar atualmente. Afinal, as vendas online só crescem a cada ano e ingressar nesse mercado pode significar excelentes lucros para agora e para os próximos anos. Além disso, abrir uma loja virtual te possibilita ter um pouco mais de liberdade se for comparar com os modelos de negócios tradicionais. Isso porque, tendo sua estrutura online e uma equipe para realizar os trabalhos presenciais, você consegue gerenciar todo o negócio de qualquer lugar. Hoje, o ideal para quem pretende abrir uma loja online é segmentar bastante e focar assim em um público específico, pois dessa forma não precisa competir diretamente com as grandes lojas virtuais. Você sabia que no Brasil existem cerca de 249 milhões de celulares? Pois é. Portanto, existem mais aparelhos celulares do que pessoas. Isso já mostra o quanto esse mercado é gigante e tem oportunidades para quem deseja empreender nele. Hoje em dia, um negócio muito interessante para iniciar é a manutenção desses aparelhos. Afinal, mais cedo ou mais tarde, eles vão dar defeito. Porém, aliado a esse serviço, você pode lucrar com a venda de acessórios, de aparelhos novos e usados e muito mais. Loja de produtos PET. E esse é mais um negócio excelente para montar. Porque por trás da criação de animais de estimação, existe um mercado gigante. Assim, você pode abrir sua loja e trabalhar com a venda de rações, produtos de higiene, brinquedos e acessórios PET. Esse modelo de lojinha tem feito muito sucesso em praticamente todas as cidades. E a margem de lucro costuma ser muito boa. Então, é uma excelente oportunidade para quem quer empreender. Serviço de marketing digital para empresas. Para quem gosta de trabalhar com a internet e tem conhecimento sobre o mercado digital, esse pode ser um excelente negócio para abrir e começar a empreender. Afinal, muitas empresas precisam desse tipo de serviço, pois necessitam de uma presença digital mais forte. Porém, não sabem como fazer isso. Dessa forma, você pode prestar esse serviço oferecendo a criação de sites, gerenciamento de redes sociais, criação de vídeos e imagens para postagem, estratégias de parcerias e muito mais. Distribuidora de bebidas. Se tem um mercado que dificilmente sai de cena, é o de bebidas. Então, esse é mais um excelente negócio para você começar a empreender. Pois existe um público consumidor enorme e muitas opções de bebidas disponíveis. Sem falar nas que estão sempre surgindo no mercado. Dessa forma, é muito válido abrir uma pequena distribuidora de bebidas, onde você pode atender eventos e também consumidores do dia a dia. Assim, sempre que um cliente estiver precisando de bebidas, ele só precisa ligar para a sua distribuidora e você fará a entrega. Salgados fritos na hora. Sem dúvidas, esse é um excelente negócio para iniciar, porque tem um custo baixo para começar e costuma ser bem econômico. Afinal, você não terá prejuízos no seu negócio, já que os salgadinhos só serão fritos depois que o cliente fizer o pedido. Basicamente, você precisará de uma máquina para a produção dos mini-salgados. Depois, basta congelar tudo. Na hora que tiver um pedido, você frita o salgado, coloca na embalagem e entrega para o cliente. É possível trabalhar com vendas no próprio local e também com delivery, através dos aplicativos. Loja de produtos de beleza. Não tem como negar que esse nicho é um tremendo sucesso. Até porque, mesmo durante a pandemia, esse tipo de produto vendeu muito e continua crescendo absurdamente. Então, é um excelente negócio para abrir atualmente. Com cerca de 30 mil reais, você consegue iniciar uma pequena loja no ramo e pode trabalhar com linha de produtos para cabelos, maquiagens, produtos para pele, esmaltes e muito mais. Pequenas cafeterias. Se tem uma coisa que nós, brasileiros, somos apaixonados, é por café. Porém, atualmente, o público consumidor vem buscando novas experiências de consumo com cafés exclusivos. Justamente por isso, as pequenas cafeterias estão super em alta e gerando excelentes lucros para os empreendedores. Portanto, vale a pena abrir uma cafeteria de pequeno porte, mas que seja bem decorada. Ou uma cafeteria temática. Além disso, é importante investir em boas máquinas para oferecer cafés especiais e ter um cardápio interessante. Isso chama atenção e traz mais lucro para o seu negócio. E aí, quais desses negócios mais chamou sua atenção? Eu sugiro que você analise cada uma dessas opções e escolha a que mais fazer sentido para você. Eu espero de verdade que você tenha gostado das ideias que eu trouxe. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma